Um registro um tanto quanto bem inusitado. Olha aí, um motociclista foi flagrado carregando um pizerro na garupa da moto. Na verdade, na garupa não, né? Esse pizerro tá no colo aí desse motociclista. Você tá acompanhando essas imagens. Isso aconteceu em Rondonópolis. Esse motociclista foi flagrado transportando um pizerro na garupa de uma moto nesta terça-feira. Inclusive, gente, eu sei que esse registro a gente acaba até dando risada. Mas o transporte de animais, como você tá vendo aí, é considerado inadequado e proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. A gravação foi feita ontem, no início da noite. E o condutor dessa moto passava pela rua José Barrica, bem no cruzamento com a Avenida Marechal Rondon, um dos pontos estratégicos aí de Rondonópolis. A cena chamou atenção, é claro, de quem passava pelo local e foi registrada, né? Com isso, gente, a internet não perdoou e caiu a gargalhada. Que isso, hein, gente? Olha, eu já tinha visto de tudo, mas bezerro, assim como nesse registro que a gente viu em Rondonópolis, nunca.